Me diz por que você é assim, some do nada, saudade de ti, saudade da tua aba coladinha em mim, desculpa minhas mancadas, pois sou assim, vivo pra nada, vivo pra nada, vivo Viver máximo, pau! Se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro, puxo o seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro, puxo o seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Me diz por que você é assim, some do nada, saudade de ti, saudade da tua aba coladinha em mim, desculpa minhas mancadas, pois sou assim, vivo pra nada, vivo pra nada, vivo pra nada Se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro, puxo o seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Se você quiser, te pego de lado, te pego de lado, puxo o seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Só se você quiser Só se você quiser Tchau, tchau Tchau Tchau